Uou, que irado, mano. Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha, depois de um dia em que a HBO, que a Max, que a Warner Brothers mostrou tudo que vai sair em 2025 com coisas novas de Last of Us, coisas novas da série de Game of Thrones, né? O Cavaleiro dos Sete Reinos e White Lotus e outras coisas. A gente tem agora um grande trailer da Marvel e do Disney Plus para 2025. Eu vou assistir isso aqui junto com vocês. Tem cenas novas de Demolidor, tem cenas novas de Coração de Ferro, de Andor e várias outras coisas. Vamos assistir junto comigo? E a gente vai vendo um por um aqui. Vamos lá, ó. Coming into... 2025. É isso mesmo, né? Vamos lá. Dê o like. Dê o like aí. Tá chegando a ser 6xp, hein, maluco? Se prepara que o negócio vai ser grande. Um, dois, três, vai. Eu tenho algo que vem. Algo meio grande. Opa! É só se sente como... O que é? O que é? O que é? O que é? É isso mesmo. Olha aí. Primeira cena. Excelente. Às vezes, sua família de trabalho está mais perto de você do que sua família de família. Isso poderia ser uma verdadeira aventura. A cruz de piratas murderosa está vindo. Olha aí, Guzman. Olha aí, Guzman. Olha aí. Eu quero saber se você é um dos mais perto de você. Não sei se você é um dos mais perto de você. Eu quero saber se você é um dos mais perto. maybe você é um dos mais perto. é o que você é? É quê? A última temporada O que irado, mano Olha aí, velho Pô, irado, hein Vamos passar aqui Por cada um deles Aqui, imagino que seja Andor ou Skeleton Crow Isso é uma série do Hulu com o Glenn Powell Talvez um dos grandes nomes de estrela Que a gente vai ter aí pelos próximos anos E ele faz um jogador de futebol americano Que eu acho que... Eu não sei direito a história É baseado num sketch Aqui, ó Primeira cena já que a gente tem Imagino que isso aqui seja Chicago, né E aí a gente tem aqui, ó Nossa querida Ironheart Coração de ferro Aí aqui, primeiras imagens de Percy Jackson Na segunda temporada E aí aqui, as primeiras cenas De The Bear Andor Vamos fazer isso valer a pena Aí aqui, de novo, imagino que seja Chicago Tudo de The Bear, né Muitas vezes a sua família do trabalho É mais próxima de você Do que sua família, família O que ela tá dizendo aqui E aí aqui, as primeiras Mais cenas, né De Skeleton Crew Que é a nova série de Star Wars Que vai estrear agora Na primeira semana de desenho Tá muito legal isso, cara E esse aqui é o Jude Law Que ele é o... Ele é um Jedi Muito legal Aí aqui, ali é uma série do Hulu Sobre, tipo, Paradise, né Tipo, parece que é um cara Que é acusado de assassinar o presidente Goosebumps Que é uma nova temporada de Goosebumps Que parece ser mais tensa Do que a primeira E aqui, as primeiras cenas de Alien Earth Que é a nova série de Alien E, cara, tá bonito isso Olha Collected specimens Collected specimens From a faraway mundo Tipo Aí aqui, ó As primeiras cenas, ó Essa nave, ele diz Pegou É, espécimes, né De uma lua longe Collected specimens From a faraway mundo Olha isso, mano Ó A terra ali Ele olhando pra terra Será que é a terra Ou é outra lua? Caraca, isso ficou muito bonito, velho Ó E aí aqui Ironheart A Riri Williams Eu quero montar algo icônico Ela diz Ó Aí ele fala aqui Quanto longe você vai Pra conseguir o que você realmente quer E aí aqui é o Capuz Que é o Anthony Ramos Ele é o vilão da série Ele já tá aqui com o visual dele completão Né E aí essa série vai ser uma mistura de magia com tecnologia Olha, ficou irado E aí aqui, ó Cenas de Daredevil Cara, é bizarro, né Tipo, essa série vai estrear em abril Já saiu um monte de pedaço dessa série Em vários trailers Mas eles não soltaram um trailer oficial ainda, né Aí aqui, ó Você vê ele treinando Que é uma coisa que a série da Netflix nunca fez Mostrar o Demolidor Tipo, meio que, né Tipo, balançando assim Pelo Hell's Kitchen e por Nova York E eu acho que ele vai fazer isso aqui Aí é o Chad Powers É um cara que se passa por outro cara Pra fazer a... Pra ser esse quarterback E aqui a... Esqueci o nome dela A mina do Grey's Annapolis E essa, pra mim, é a melhor série que o Disney Plus já fez Minha opinião Junto com... Óbvio que tem a do Hulu Que é o urso Mas Andor, pra mim, é o melhor produto Que a Disney Barra Star Wars Barra Marvel Barra qualquer coisa fez Olha isso A insurreição completa acontecendo, né Que a gente sabe que vai acarretar na destruição da Estrela da Morte A gente precisa de um piloto Você está pensando como um ladrão E aí ele diz Eu estou pensando como um soldado Aí ele fala Comece a agir como um líder Mano, essa série é absurda E aí aqui é a última temporada de Man's Tale E aí aqui, ó As primeiras cenas de Percy Jackson Virado, cara E aí aqui, ó Aqui o Demolidor batendo no cara E aqui a gente tem algumas cenas novas, né Tipo, ó Ele aqui Aqui é o Jedi O K2SO Olha ele aqui Eu tinha ele aqui Um bonequinho dele Não tenho mais E aqui o Andor Pra mim vai ser A grande série que eu espero Pro ano que vem Diga aí nos comentários O que você achou desse trailer maravilhoso Eu adoro esses trailers assim Pra se preparar Pro ano que tá vindo Deixa nos comentários Não esquece que curte o vídeo E assinou o canal Valeu